RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Antes de vermos a forma vetorial da aproximação quadrática, nós vamos ver na forma de uma matriz. Mas o que isso significa? Por exemplo, vamos dizer que nós temos aqui uma expressão do tipo ax² mais bx vezes y mais c, que multiplica y², onde a, b e c são constantes. Essa é a forma quadrática. E o que vamos fazer é transformá-la em uma matriz. E como podemos transformar isso em uma matriz? Simples. Vamos dizer que nós temos aqui uma forma linear, que é do tipo ax mais by mais cz. Para transformar isso em uma matriz, você cria um vetor com as constantes a, b e c e multiplica por um vetor contendo as variáveis x, y e z. E você pode representar isso por v, que é o vetor que contém as constantes, e multiplicar por x, que representa o vetor que contém as variáveis. E quando você escreve assim, você entende que você tem que multiplicar a constante pela variável. É como pegar um vetor constante e multiplicar por um vetor variável. E sabe qual é o interessante de escrever assim? É que esse v pode conter não somente três constantes, mas infinitas constantes. E com isso, ao invés de você escrever, por exemplo, 100 variáveis aqui, você pode representar por um único vetor. Então, a questão dessa aula é como podemos representar isso aqui em uma forma parecida. E isso, como você pode imaginar, vai facilitar bastante a nossa vida. Vamos dizer, por exemplo, que nós temos aqui mais uma variável z, e aí a nossa forma quadrática seria mais ex vezes z, mais f, que multiplica z². Ou seja, já deu algo bem grande. E se quisermos colocar outras variáveis, essa forma quadrática vai ficar ainda maior. Portanto, escrever na forma de uma matriz vai ajudar bastante a simplificar a expressão. Mas, nessa aula, eu vou me concentrar somente em duas variáveis, tá? Agora, preste atenção em algo. Ao invés de pensarmos nisso como b vezes x vezes y, vamos pensar como 2 vezes b vezes x vezes y. Colocar esse 2 não vai alterar o valor desse x e desse y. Apenas vai mudar o que o b representa. E, já já, você vai ver porque eu quis representar dessa forma. Bem, a forma vetorial de escrever essa equação quadrática é colocar uma matriz com as constantes a e c na diagonal principal e duas constantes b na diagonal secundária. E, claro, nós pensamos nessa matriz como uma matriz simétrica. Se você refletir toda a matriz sobre essa linha, você vai ter o mesmo valor aqui e aqui. E você multiplica isso pela matriz contendo as variáveis x e y. E, do lado esquerdo, você multiplica pela transposta da matriz do lado direito, ou seja, multiplica pela matriz contendo x e y, só que agora com uma única linha. E, a partir de agora, nós precisamos somente fazer essa multiplicação. E, claro, se você não lembra como multiplicar matrizes, eu sugiro que você pause o vídeo e dê uma olhada nos vídeos a respeito de multiplicação de matrizes. E, claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer essa multiplicação. Para multiplicar matrizes, nós sempre pegamos a linha e multiplicamos pela coluna, ou seja, a vezes x vai dar ax, mais b vezes y, e fazemos a mesma coisa com a outra linha, multiplicamos pela coluna da segunda matriz, ficando com b vezes x, mais c vezes y. Mas, claro, ainda falta multiplicarmos por essa matriz do lado esquerdo. Então, multiplicamos pela matriz x, y. Então, multiplicando isso, vamos pegar essa linha e multiplicar pela coluna, e aí vamos ficar com x, que multiplica ax, mais by, e se aplicarmos a distributiva, nós vamos ficar com x, que multiplica ax, que vai dar ax ao quadrado, mais x vezes by, y, que vai dar bxy, mais y vezes bx, que é a mesma coisa que bxy, mais cy ao quadrado. E se ajeitarmos isso, vamos ficar com ax ao quadrado, mais 2bxy, mais cy ao quadrado. Foi por isso que eu coloquei o 2b aqui, porque acaba vindo naturalmente o 2b. Ou seja, quando multiplicamos essas matrizes, nós acabamos chegando nessa forma quadrática. E o interessante de colocar desse jeito é que você pode escrevê-la em uma forma mais abstrata. Ou seja, ao invés de escrevermos essa multiplicação, você pode colocar m, que representa a matriz dos coeficientes, e multiplicar por esse vetor, que podemos colocar como x. E do lado esquerdo, multiplicamos pela sua transposta. E escrever dessa forma é bastante conveniente, porque, por exemplo, nós poderíamos escrever uma forma quadrática com 100 ou mais coeficientes, e 100 ou mais variáveis. Ia ficar algo bem grande. Então, representar dessa forma ia facilitar bastante. Por exemplo, deixe-me descer aqui e vamos dizer que nós temos 3 variáveis. Então, nós vamos ter nossa matriz, que multiplica a matriz das variáveis do lado direito e do lado esquerdo a sua transposta. Isso significa que nós vamos ter a matriz das variáveis x, y e z, que multiplica a matriz dos coeficientes constantes, ou seja, a, b, c, d, e, f. E, claro, essa matriz é simétrica, o que significa que cada termo daqui tem que ser igual ao daqui. Isso porque, quando você passa a diagonal principal, a matriz tem que ser simétrica em ambos os lados. Então, aqui tem que ser c e aqui tem que ser e, e multiplicamos isso pela matriz com os elementos x, y e z. Ou seja, essa é a matriz e essa é a sua transposta. Claro, eu não vou fazer isso nesse vídeo, mas se você fizer essa multiplicação, você vai ter uma forma quadrática com 3 variáveis. A questão aqui é que realizar essa multiplicação, ou até com mais variáveis, acaba se tornando algo muito complicado. Por isso, o melhor é representar assim. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!